É Me Sidani Não, 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 não Me fuda, ó Mas isso é bem, eu não fiz errogo na balde Pop na batida, na base e na voz Balancei o lança na edição da sua bunda Calma aí, bandida, pra tu não ficar maluca Faz a fide me loucou, não só faz loucura Tu viaja, quer momento, só quer balançar a bunda Balançou, loló que eu vou balançando a bunda Balançou, loló que eu vou balançando a bunda Vai me catuca, vem me catuca, Dani fica maluca, você pega o mipo Eu vou balançando a puta Você pega o mipo Diretamente é Restante Love Pack Restante Love Pack Ô DJ Pop Cê só tá lançando pra entrada, hein cachorro Balance, balance, eu lança na intenção da sua bunda Calma aí bandida pra tu não ficar maluca Dá safi de mim, loucuna, só faz loucura Tu viaja em qualquer momento, só quer balançar a bunda Balança o lolok, eu vou balançando a bunda Balança o lolok, eu vou balançando a bunda Vai me catuca, vem me catuca, Dani fica maluca, você pega o mipo Vai me catuca, vem me catuca, Dani fica maluca, você pega o mipo Vem me catuca, vem me catuca, vai vem me catuca, você pega o mipo Pop na batida, na base e na voz MC Dani, não confundam